De forma direta, o que é que falhou para não conseguirem manter viva a hipótese de apurarem para a Final Four da Taça da Liga? Falhou, que não conseguimos a vitória, que é aquilo que queremos todos os jogos e este não era exceção. Há muito de trabalhar, há muito de melhorar e o nosso foco já está no próximo jogo, que é o Casa Pia em Casa. O Estoril consegue derrotar-vos pela segunda vez em dois jogos num espaço curto de tempo. O que é que neste jogo em concreto podiam ter feito melhor? Devíamos ter marcado mais e sofrido menos, é ver, é analisar agora, o Missa vai fazer isso, vai analisar o que temos que melhorar e continuar a trabalhar para melhorar. Que é isso que nós queremos, sem querer tirar mérito ao Estoril, mas é muito de mérito nosso, temos que continuar a trabalhar, continuar a melhorar, a querer melhorar. E é isso que vamos fazer já com o foco no próximo jogo. Sérgio Conceição disse que este era um objetivo claro, como todos os outros do futebol que o do Porto para esta temporada. Agora que já está impossibilitado, vira-se o foco para o campeonato e também para as restantes competições. Claro que sim, nós queremos ganhar todos os jogos, todas as competições em que estamos inseridos. A Taça da Liga não era exceção, agora é olhar para o que nos resta e continuar a trabalhar para vencer os jogos que faltam. E reforço que é o Casa Pia já no próximo sábado em casa. E aí E aí